Olá a todos Bom, hoje eu vou comentar um pouco sobre esse sistema aí Criado aí pelo Banco Central Que vai entrar em funcionamento agora em 2020 Ok? Que se chama PIX Tá? É... não, não é em hebraico, tá? Não se lê daqui pra cá Não é SHIP Não, não, não Não, não, não Meras semelhanças com o SHIP da besta Ignore, ok? Não é SHIP É PIX Ok? PIX Não SHIP O que eu acho interessante é o seguinte Toda sigla, todo nome tem um significado, né? Então, sei lá, CERN CERN, o pessoal foi lá e criou um significado pra palavra CERN Embora ela signifique outra coisa Mas criou um significado ANP, Agência Nacional do Petróleo Tem lá um significado O que significa PIX? Pergunta, né? Uma pergunta O pessoal vai lá, coloca o nome, o que significa? O pessoal, a gente vai ver hoje O pessoal foi lá, falou tudo sobre o tal do PIX Só não falou o que significa PIX O que é PIX? Não é em hebraico, hein? Não é SHIP, tá? É PIX PIX Não confunda Mas vamos lá E é lógico, né? Eu sei que SHIP é com CH Mas a forma como a gente pronuncia Poderia Como a gente pronuncia Poderia ser com X, né? Mas Não significa nada Imagina Assim A única reclamação que eu vi do pessoal fazendo sobre o tal do PIX Foi essa aqui, né? O pessoal vai lá e escreve assim Powered by Banco Central Podia pôr Apoiado pelo Banco Central Com apoio do Banco Central Desenvolvido pelo Banco Central Com suporte pelo Banco Central Não O pessoal põe em inglês, claro E coloca um nome que não tem nada a ver Eu não sei que eles gostam do X, né? Porque até o Petrobras Teve um tempo que o Fernando Henrique queria tirar o S do Petrobras E colocar Petrobrax Com X no final, né? O pessoal tem essas manias com X, meu? Mas tudo bem Vamos continuar aqui Então, vamos lá Olha só O Banco Central lança o PIX Um sistema de pagamento instantâneo Vai permitir uma pessoa pagar instantaneamente pra outra de forma eletrônica Tá? Não vai ser que nem o DOC, o TED Todas essas coisas que existem Não Uma inovação Então, vamos lá Olha, o presidente do Banco Central tá aqui, né? E diz assim, ó Pagamento instantâneo mudará transações financeiras no país A gente vai ver que a gente tá falando do final da moeda Mas vai esperando O presidente do Banco Central Defendeu nessa quarta-feira A implementação do pagamento instantâneo brasileiro Que começará em novembro de 2020 Faz parte de um projeto ainda maior Maior Você sabe o significado da palavra maior, né? Um projeto maior, né? Que mudará a forma das transações financeiras feitas no país Então, vamos lá O pessoal vai fazer uma mudança que a gente vai ver hoje Que é gigantesca E essa mudança gigantesca Que a gente vai ver que é o PIX É desse tamanho Porque perto do que tá para vir Olha o tamanho Olha o tamanho Entendeu? Então, vamos lá Esse projeto É um dos mais importantes do ano Para a gente Ele aporta num contexto de inovação Que está por vir Vai mudar Alguma coisa vai mudar Acreditamos que a intermediação financeira Vai transformar o custo de pagamentos no Brasil E acreditamos que esse sistema Junto com outros sistemas Que estão por vir De novo, ó Outros sistemas novos Que ninguém sabe Que eles não falaram pra ninguém Ok? Eles vão ser unificados em 2021 Ok? É isso que eles estão falando aqui Então, vamos lá Vamos lá Ah, mas você é bom Você tá de brincadeira O cara aí me acredita em político Vamos lá Continuando aqui Depois eu comento essa Acho que isso é bom Esperando Olha só Campos Neto afirmou que sua introdução Diminuirá o grande custo para a sociedade De carregar dinheiro Na forma física O que afetará também o transporte numerário Você não vai precisar de carro forte Olha que maravilha Você não vai precisar ter dinheiro no bolso Tudo maravilhoso É um mundo utópico Tudo feito através do Pix Então vamos ver aqui Lógico, né? O que você esperaria de um governo conservador Que lê a Bíblia Nada mais justo que tentar implementar o chip De uma vez Opa, o Pix Nada mais justo Vamos continuar vendo aqui O Pix também permitirá a realização de transações Por meio de QR Code Ou com a inserção de informações com o número do celular E-mail, CPF, CNPJ Estão no radar da autoridade monetária Outras inovações como o pagamento por aproximação O pagamento por aproximação é super importante Para o chip E eu tô falando do chip mesmo agora Por quê? Porque aqui nos Estados Unidos já funciona assim Você tem a maquininha O cartão Ele já funciona por aproximação Então, você vai pagar com o cartão de débito Você não precisa passar o cartão Você pega a sua carteira e encosta em cima da maquininha Ok? Isso já é pra gente depois, ó Encostar o chip Já tá funcionando, ok? Tá na boca do Gol E aparentemente o governo brasileiro resolveu dar uma ajudinha Né? O governo brasileiro, conservador, que lê a Bíblia Com certeza Resolveu dar uma ajudinha pro chip Pro Pix, Pix Não confunda Vamos seguir aqui Então, vamos lá O Banco Central lança Pix Né? Um meio de pagamento que será mais prático que o TED, DOC, boleto e dinheiro Faltou essa parte aqui, né? A nova modalidade também poderá ser usada para qualquer tipo de transação Como transferência de dinheiro entre pessoas ou empresas Realizar compras Realizar compras É pagar um passaporte Serviços públicos Impostos Tudo isso Tudo através do Pix Entre os exemplos práticos citados pelo Banco Central Está a possibilidade de pagar um pipoqueiro Por meio de um QR Code Gerado pelo vendedor Oh, preocupação com o pipoqueiro, hein? Oh, é isso aí, pô É isso aí, governo conservador preocupado com o pipoqueiro Com certeza, né? Conservador, né? Vamos continuar aqui Segundo o diretor da Organização Financeira e Resolução do Banco Central A ideia é que o Pix seja instantâneo para pagamentos Como o WhatsApp é para mensagens, instantaneamente Ele espera também que o nome Pix se popularize de tal forma Que as pessoas comecem a dizer Me faz um Pix aí Me paga com um Pix Vou dar uma ideia, tá? O Pix assim, faz um Pix aí, etc, tal Eu acho que o pessoal que gosta do Pix O certo seria a portuguesar Tira o X Põe aqui um Pix Aí a pessoa pode pedir uma picada logo de uma vez Oh, o cara vai lá, pipoqueiro O pipoqueiro fala assim O cara fala assim Ô, pipoqueiro, você quer uma picada aí? Eu posso te pagar com uma picada Aí o pipoqueiro fala assim Ah, acho que pode ser em cash mesmo Pode ser em dinheiro Tem umas moedas aí Na vez de tomar picada, não é verdade? Bom, mas vai saber, né? É, talvez Pix fique melhor do que Pix Né? Esse negócio de picada talvez não fique bom Talvez não é uma Pixada, né? É Mas vamos lá, continuando aqui De acordo com o diretor Todas as possibilidades oferecidas pelo Pix Estarão disponíveis a partir do dia 16 de novembro Com exceção dos pagamentos Feitos por aproximação do smartphone Que só vai funcionar em 2021 Ok O presidente do Banco Central Acredita que a nova modalidade de pagamento Seja um embrião Alguém sabe o que é embrião? Embrião? Embrião é o que tá nascendo, né? Uma embrião da transformação De intermediação financeira Que ocorrerá no país Vamos prestar atenção? Vamos lá Muito, muito complicada a linguagem É um embrião Alguém que tá nascendo De transformação De intermediação financeira O que é intermediação financeira? Você vai pagar o pipoqueiro Como ele mesmo diz Você vai fazer uma intermediação financeira ali, né? Só que ao invés de usar o dinheiro Você vai usar o quê? Vai usar a picada, né? Ou o pix, né? Vai usar o pix, né? Beleza Então a ideia dos caras aqui É implementar um sistema de pagamento instantâneo Tá? Que pode ter certeza Vai substituir o dinheiro Porque tem vários países Queimando dinheiro aí Por causa de uma doença Aí, ó Né? Então, beleza Bom Com esse projeto Com esse projeto E outros que virão ao longo de 2021 Vamos ter uma diferenciação Na forma de fazer transação financeira no Brasil Ó que maravilha Tudo interligado Conforme o pessoal tá planejando Ó, ó Muito tempo, né? Então assim Vamos lá Ó, Afonso Mas isso é bom Eu não tenho que carregar mais carteira Não é verdade? E se o pessoal Colocar o chip Eu não preciso mais carregar o celular Você tá de brincadeira Os caras são loucos Assim Vou contar uma coisa pra vocês Vamos tentar resumir um pouco aqui A história Olha só Você vai pagar o pipoqueiro, ok? Aí na hora que você vai pagar o pipoqueiro Com o seu pix Tá vindo outras inovações Que não foram apresentadas Certo? Ou sei lá Por exemplo Carteirinha de vacinação Se a carteirinha de vacinação não tiver ok O que acontece com o seu dinheiro? Você vai conseguir dar uma picada lá pro pipoqueiro? Uma pixada lá pro pipoqueiro? Vai conseguir? E se você tiver com, sei lá Algum boleto atrasado Você vai conseguir dar a picada lá no pipoqueiro? A pixada Você vai conseguir fazer? Então você tem que pensar nisso Qualquer coisa Que o governo quiser fazer Ele pode desmobilizar o seu dinheiro Por que? Por que o dinheiro é físico? Por que até hoje o dinheiro é físico? Tipo assim Vamos lá Como vai funcionar o pix? Novo sistema de pagamento instantâneo Vamos dar mais uma olhada aqui Olha só 19 de fevereiro Foi a data escolhida pelo Banco Central Para anúncio oficial do pix Sistema de transferência e pagamento instantâneo Que começará a entrar em vigor em novembro de 2020 O que é o pix? O pix é um sistema de transferência de dinheiro e pagamento instantâneo O pix promete avanços tão importantes Que poderá mudar toda a dinâmica do mercado financeiro Essa mudança é necessária O ecossistema brasileiro é um dos mais avançados do mundo Mesmo assim estamos limitados E os métodos de transferência e pagamento já estão um pouco arcaicos Deixa eu contar uma coisa pra vocês Quando eu vou transferir dinheiro aqui nos Estados Unidos Eu tenho que ir até o banco Ok? Fazer um negócio que se chama wire transfer Eu tenho que sentar na frente da gerente Ou do gerente Sentar olhando pra pessoa E aí o cara começa a perguntar Você vai... Você tá pagando o que? Eu tô comprando um conjunto novo de panela Ah tá E por que você precisa de um conjunto novo de panela? Ah Porque minha mulher me pediu um conjunto novo de panela Você pode simplesmente pagar essa porcaria? Ah, por que você não tá pagando com débito? É porque o cara não tem, não aceita débito Hum... E por que você não comprou no Walmart? Tipo assim, você pode transferir a porcaria pra mim? Tipo assim É 10 minutos de conversa pra conseguir pagar a porcaria de uma panela Agora Esse é o sistema americano Ok? É tudo no banco Tem que ir lá no banco Tipo, muitas coisas eu não consigo fazer pro celular Tem que ir lá no banco Beleza Agora Como diz aqui, ó O ecossistema bancário brasileiro é um dos mais avançados do mundo É o melhor sistema bancário do mundo Do mundo Não tô brincando Não é piada Pra todo lugar que eu fui Nenhum lugar O sistema financeiro é tão bom quanto o do Brasil Nenhum lugar Tipo assim Você não consegue imaginar o quanto o sistema brasileiro é bom Ok? E aí os caras vão lá Não, mas a gente tem uma limitação aqui A gente consegue fazer tudo pelo celular Tudo pelo computador Mas, ó A gente tem uma limitação A gente agora vai resolver Substituir o dinheiro lentamente Ok? Olha lá Com o Pix A mesma transformação A transação Poderia ser reconhecida na hora Talvez até de modo mais rápido do que pagar com cartão de crédito Uau Mais rápido do cartão de crédito Pô, o cartão de crédito demora uns 5 segundos Puxa Como a vida de todo mundo vai ficar mais fácil demorar 1 segundo ao invés de 5 segundos Tipo assim Não sei se vocês sabem Tipo assim Eu pago o cartão de crédito Eu demoro uns 30 segundos pra pensar o que eu vou fazer com o cartão Tipo assim Eu acho que eu vou colocar na carteira Eu coloco no bolso Coloco no bagulho da camisa Tipo assim O que você vai fazer com esses 4 segundos a mais, hein? Ao invés de pagar com o cartão de crédito Você vai pagar com o Pix O que você vai fazer? Com esses 4 segundos Vamos lá O Banco Central quer que o Pix seja de tão fácil uso Quanto fazer pagamentos em dinheiro Com certeza eles querem Não tem a dúvida Então tá aí A inovação aí Todo mundo pode agora ir pra passear Tá lá do dia 15 de março Com uma placa assim Obrigado Messias Pelo Pix Não o meu Messias Messias do pessoal Pelo Pix O Pix O Pix Ok? É Vai fazendo isso Vai fazendo isso Todo mundo Ninguém pode criticar Ok? Quando eu faço um vídeo aqui criticando Nem falo em nome de ninguém Falei o nome de alguém? Não falei em nome de ninguém Falei que não é meu Messias Falei o nome de alguém? Não Vai vir gente abaixo É Você tá sendo injusto Etc Tal Lógico que eu tô sendo injusto Lógico Ô Caramba Caramba, né? É lógico A verdade é que o Lula fez isso É óbvio É a Dilma Né? Eles são todos do mesmo saco Percebe? Tão todos juntos Todo mundo junto A gente tá do lado de fora Ok? Eles tão no grupo deles Se xingando Pra gente assistir A gente que tá do lado de fora Ok? E tipo assim Uma salva de palmas A todos Ok? A todo mundo que fica xingando E muitas pessoas Tão deixando de falar Porque as pessoas Não sabem ouvir Ok? Então é isso Ah, caramba Não dá pra ser mais irônico Que isso Acho que as pessoas Não sei se elas vão entender A ironia, né? Tipo assim É desesperador Mas tudo bem Tava previsto Não tava previsto? Só que o que eu Não dá pra imaginar É que as pessoas vão se falar Que é conservador E vão começar a fazer negócio Com a China Pra comprar sistema de vigilância Né? Vão dizer que é conservador Vai começar a querer Substituir o dinheiro Quer alguma coisa Mais conservadora Do que substituir A porcaria do dinheiro Puts, meu Pua Bom, por hoje é isso Muito obrigado Até mais